Uma formulinha que eu uso é, primeiro, eu reafirmo o conceito principal Que eu convenci o cara E aí o segundo é, colocar uma dificuldade, um empecilho da pessoa seguir sozinha Terceiro item é conectar com a pessoa de novo ali E aí já pegando o gancho com a parte de construir valor E aí sim, nessa etapa, mostrar, fazer a proposta única de valor E aí